E assim como está acontecendo em alguns municípios do estado, em Caraúbas, também temos o retorno de algumas modalidades, como o basquete. Por lá, o basquete caralbense já almeja amistosos. Chegou a hora de voltar. Depois de longos meses, o basquete caralbense voltará a ocupar as quadras, inicialmente com a equipe adulta, e ainda neste mês de novembro, também vai retomar a Escolinha para Crianças da cidade. Estamos retornando às nossas atividades, os nossos treinos, que já estão acontecendo no adulto, tá certo? Das 18h às 20h, todos os dias, de segunda a sexta. Já a Escolinha com Crianças, a partir de 10 anos de idade, retornará em novembro. Então você é nosso convidado. Se você vai levar seu filho, leve por enquanto para assistir os nossos treinos, o treino do adulto. Conhecer. E a partir de novembro, você já pode colocar na Escolinha totalmente gratuito. Para o retorno das atividades, a equipe contará com os sessões de treino com o preparador Paulo Borges. A ideia é alcançar um bom nível para as competições. Contaremos também agora em novembro com a participação de Paulo Borges, um preparador físico voltado para o basquete, que vai ajudar na nossa evolução. Nesse mês de novembro, contaremos com sua experiência para nos levar para campeonatos, jogos amistosos e que a gente possa desenvolver ainda mais nosso basquetebol, certo? Além da retomada de treinos, a equipe também espera crescer em apoio. E entre as novidades, deixará um novo uniforme para alavancar a marca do time. Contamos também com um novo modelo de uniforme. A arte já foi produzida, certo? Está muito bonito. E contamos com o apoio de vocês para que possam ser confeccionados. Você pode ajudar na forma de patrocínio ou apenas de apoio. Vamos fazer vaquinhas online, vamos fazer sorteio e contamos todos com o apoio de vocês.